É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu Ainda estão a brilhar, ainda estão a bailar Ao vento alegre que me traz esta canção Quero que você me dê a mão que eu vou sair Por aí, sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri Pois a nossa canção já me fez esquecer Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol É de manhã, vem o sol...